Aqui vem o Boom Shakalaka! 2x, alguns times jogaram 3x, alguns times jogaram 4x, pensem nesse vídeo aqui como algo descontraído e como uma brincadeira inocente, óbvio que uma semana, ainda mais a primeira semana de jogos, não é uma amostra boa pra gente dizer como vai ser a temporada regular inteira, mas vamos brincar, e se a temporada regular terminasse hoje, depois de apenas 7 dias? Quem seriam os times que iriam disputar os playoffs? Quem seria o MVP da temporada? Quem seria o sextinho da temporada? Quem seria o Rookie of the Year? Nesse vídeo eu vou mostrar tudo isso, como se encerraria a temporada 2018-2019 se ela durasse apenas uma semana, então primeiro eu vou mostrar aqui na tela todos os times que se classificariam para os playoffs, os 8 do leste e os 8 do oeste. Na conferência leste, o primeiro lugar seria do Toronto Raptors, com 4 vitórias em 4 jogos, e eles enfrentariam o Indiana Pacers, 8º colocado, com 2 vitórias e 2 derrotas. O vencedor deste duelo enfrentaria o vencedor do 4º colocado, Philadelphia, contra o 5º colocado, Charlotte. O 3º, Detroit, enfrentaria o 6º, Orlando Magic, e o 2º colocado, Milwaukee Bucks, com 3 vitórias e nenhuma derrota, enfrentaria o 7º colocado, Boston Celtics. Os critérios de desempate para montar os 8 times foram os mesmos que a NBA utiliza, eu peguei essa ordem do próprio site da NBA. Pela conferência oeste, David Nuggets, primeiro colocado, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, enfrentaria o Dallas Mavericks, 8º, 2 vitórias e 1 derrota. 4º colocado, Portland, contra o 5º, San Antonio, ambos com 2 vitórias e 1 derrota. O atual bicampeão, Golden State Warriors, ficaria em 3º, com 3 vitórias e 1 derrota, enfrentaria o 6º colocado, Memphis Grizzlies, de volta aos playoffs. O 2º, New Orleans Pelicans, enfrentaria o 7º colocado, Los Angeles Clippers. De surpresa, então, nesses playoffs, após esta mini temporada de 2, 3 ou 4 jogos de uma semana, de surpresa, a ausência do Houston Rockets, atual time com a melhor campanha da NBA. Na temporada passada, foram 65 vitórias e 17 derrotas. E também, uma grande surpresa, seria a lanterna da conferência oeste, dividida entre o KC e o Los Angeles Lakers, ambos com 0 vitórias e 3 derrotas. Não teve nenhum triple-double do Russell Westbrook, nenhum triple-double do LeBron James, e ele ficaria de fora dos playoffs pela primeira vez desde 2005, se a temporada acabasse em uma semana. Agora vamos para os líderes nas estatísticas. Pontos por jogo. Nikola Mirotic, dos Pelicans, e Kemba Walker, dos Hornets, empatados com 33 pontos por jogo. O Mirotic tem um jogo de 30 pontos e um de 36 pontos nas duas vitórias dos Pelicans. O Kemba Walker tem essa média em 4 jogos, incluindo um jogo de 41 pontos na estreia dos Hornets na temporada. Em rebotes por jogo, o líder seria o Andrew Drummond, dos Pistols, 16 rebotes e meio, com um jogo de 20 rebotes e um jogo de 13 rebotes. Ele fica com média de 16,5. Meio rebote acima do Giannis Antetokounmpo, que tem 16 rebotes por jogo em 3 jogos. Em assistências por jogo, o líder seria o Kyle Lowry, do Toronto Raptors, 10 assistências por jogo em 4 jogos, incluindo jogos de 12 e de 14 assistências nos últimos 2 jogos dele. Além disso, ele está contribuindo com 21 pontos e meio, bastou seu BFF, Demar The Rose, no sair do time, para sua média de pontos voltar a aumentar. Em roubos de bola por jogo, um empate entre Jimmy Butler e Paul George, 3 roubos de bola por jogo. Jimmy Butler jogou 3 dos 4 jogos do bagunçado Minnesota Timberwolves, conseguindo 4 roubos, 4 roubos e 1 roubo nesses 3 jogos. O Paul George jogou as 3 derrotas de OKC até agora, 4 roubos, 2 roubos e 3 roubos respectivamente. Em tocos por jogo, um empate entre Jarrett Allen e Javeo McGee, 3 tocos por jogo. Jarrett Allen jogou 3 jogos e conseguiu 9 tocos totais contra o Detroit Pistons de Blake Griffin, deu possivelmente o melhor toco da temporada até agora, que vocês estão vendo. O Javeo McGee também jogou 3 jogos, incluindo uma performance de 5 tocos na derrota para o Houston Rockets. Por fim, nas estatísticas, o líder em 3 pontos em aproveitamento é o Ian Clark, dos Pelicans, com incríveis 100% de aproveitamento ao fim da temporada. Ele está perfeito em tudo, na verdade, no seu único jogo, 4 de 4 nos field goals, 3 de 3 nos 3 pontos e 2 de 2 nos lances livres. Dentro dos jogadores com volume de arremesso, vale destacar o pivô do Orlando Vucevic, com 83%, 5 de 6, e o Bogdan Bogdanovic dos Kings, com 77, 10 de 13, 77%. Agora, os prêmios individuais e o MVP da temporada, ao meu ver, seria Nikola Jokic, do Denver Nuggets. 3 jogos, 3 vitórias, 26 pontos, 10 rebotes e 7 assistências por jogo. 62% de aproveitamento nos arremessos, 50% nos 3 pontos e 82 de lances livres. Para mim, Nikola Jokic seria o MVP da NBA, se a temporada terminasse depois de uma semana. Não é atoa que ele ganhou o melhor jogador da semana pela Conferência Oeste. O melhor jogador defensivo do ano, Anthony Davis, porque além dos 28 pontos e meio, 13 rebotes e 7 assistências, ele vem comandando a parte defensiva com 2 roubos e meio e 2 tocos e meio por jogo. Se multiplicar por 82 jogos, ele passa dos 200 tocos e das 200 roubadas, coisa que eu falei que nunca mais aconteceu na NBA. E nesse vídeo, do card aqui em cima, assistam aí. Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, Zach Lavin, do Chicago Bulls. Ele está com 32,3 pontos por jogo, quase 4 rebotes e quase 3 assistências. A média de pontos é quase o dobro da temporada passada, onde ele teve 16,7 pontos por jogo. Vale citar que o meu candidato favorito, o Carys Levert, do Brooklyn, está com 25,5 rebotes e 4 assistências. Ficaria em segundo lugar atrás do Lavin. Sixth Man of the Year, melhor sexto homem, melhor reserva. Lou Williams não está se destacando tanto nessa mini temporada de uma semana até agora. E o vencedor para mim é o JJ Reddick, do Philadelphia 76ers. Nos três jogos, ele começou todos no banco, médias de 19 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. 45,8% nos três pontos. Vale citar também o TJ Warren, com 20 pontos por jogo em três jogos. O D. Rose, Derek Rose, 15 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. E o Julius Randle, do Pelicans, com 19 pontos e 11 rebotes. Esse prêmio ficou apertado, mas a performance de 31 pontos. Do JJ Reddick, com oito sextas de três pontos na vitória do Sixers contra o Magic, sacramentou o prêmio para mim. Rookie of the Year, Trey Young, três jogos, uma vitória e duas derrotas. Os três jogos como titular, 23 pontos, 3 rebotes e 8 assistências de média. Incluindo um jogo de 35 pontos e 11 rebotes em uma vitória por 22 pontos de diferença em cima dos Cavaliers. Se juntando a LeBron e Curry, como os únicos jogadores dos últimos 20 anos a conseguirem 35 pontos e 10 assistências como estreantes. Por fim, o último prêmio, Coach of the Year técnico do ano, Mike Malone, do Denver Nuggets. Líder da Conferência Oeste com três vitórias e zero derrota, incluindo uma vitória sobre o atual campeão, Golden State Warriors. Média de pontos de 108,7, o time, sofrendo apenas 95,7, a menor média de pontuação adversária disparado nessa mini temporada. Conforme minha previsão no último vídeo das melhores chances de cada franquia levar um prêmio individual, Mike Malone vence o Coach of the Year. Tá, eu sei que esse vídeo é um absurdo e não faz nenhum sentido uma temporada acabar depois de uma semana. Mas eu me baseei num termo que os americanos usam, que é o Way Too Early Predictions, né? Que são aquelas previsões feitas claramente muito antes da hora. Que são sempre bem humoradas, quando eles usam uma amostra muito pequena pra tentar prever a temporada inteira. Segunda semana de NBA começando hoje, quando eu estou gravando este vídeo. Está começando a segunda semana. Qual o melhor jogo pra vocês até agora? Quero saber, digam aí nos comentários. Foi Rockets e Lakers, que passou na ESPN. Que teve o Speedgate, o caso do Cuspe, do Rajon Rondo. No Chris Paul, os socos e as suspensões. Foi Lakers e Spurs. O jogo acabou 143 a 142 pros Spurs. E o Lebron, após empatar com aquela bola de 3, errou os dois nesses livros do final. Qual é o melhor jogo pra vocês da temporada até agora? Digam aí nos comentários. Estão tendo muitos jogos bons, placares altíssimos. Aliás, as defesas dessa temporada estão praticamente defesas de All-Star Game, né? A galera não tá curtindo muito marcar nesses primeiros jogos da temporada. Galera, muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui no Bunchakalaka. Perdoem meu cenário horrível. Foi o que eu consegui fazer aqui no quarto do hotel. Estou em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu, um grande abraço. Assistam aqui outros vídeos na tela. Se inscrevam aqui.